Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto ronda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. Na tarde de sábado, 15 de fevereiro, a Brigada Militar de TAPES efetuou a prisão de Alexandre Paulo Carvalho, conhecido como Lalau. Ele estava em um gol roubado em Barra do Ribeiro no dia anterior e foi flagrado pelos policiais no trevo de acesso a TAPES na BR-116. Alexandre é suspeito da morte de Hernani Manuel da Silva, de 55 anos, na terça-feira de carnaval. Na ocasião, segundo informações, Lalau entrou na casa de Hernani e deferiu golpes de faca na vítima, que foi encaminhada para o hospital. Hernani faleceu no dia seguinte. Desde então, Lalau, que foi identificado pela Polícia Civil, estava foragido. Ele é apontado como o principal suspeito, mas, segundo a delegada Liliane Kram, não está descartada a possibilidade da participação de outras pessoas. Diferente do que foi divulgado pelo plantão da Lagoa TV, o suspeito foi preso em flagrante pela delegada Liliane Kram na ocasião e foi conduzido na manhã desta segunda-feira para o presídio de Pelotas, onde permanecerá à disposição da Justiça. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.